Como você percebe que você se radicalizou assim, você lembra o momento assim, ou você sente que é, eu sinto uma parada, que é que nem o rap pra mim, eu falo pra galera, é difícil eu falar pra você quando eu comecei a ouvir rap, porque tocava muito em casa, meu pai sempre ouviu, então eu sempre me senti mais desse lado, eu nunca tive a dúvida se eu era de direita, porque a minha condição de vida me mostrava qual caminho eu tinha que seguir, por causa do meu pai, facção central, racionais, entre outras coisas, você percebe, lembra um momento da sua vida? Sim, então foi um processo, um processo longo na realidade, porque tipo assim, como eu falei antes, a gente é revoltado naturalmente, é impossível, vou pegar eu próprio como exemplo, como eu falei, eu nasci, cresci na Brasilândia, tá ligado? Na minha infância, antes dos 10 anos de idade, eu já tinha passado fome, sofrido despejo, apanhado pra caralho, já tinha trabalhado na feira, eu comecei a trabalhar na feira com 7 anos de idade, com meus pais, tá ligado? Meu pai tinha uma pequena loja, né, ele vendia tecido, a loja faliu, ele pegou os tecidos, foi vendendo, quer dizer, minha mãe pegou os tecidos, foi vendendo na feira, meu pai foi trampar de segurança, e aí eu ia com a minha mãe pra feira, e trampava junto com ela, tá ligado? Aí meu pai pegou e comprou uma barraquinha de doce, pra eu ficar vendendo ponto de ônibus, ele até falou pra mim esses dias, mano, você fala essas coisas aí, se fosse, hoje em dia o pessoal ia até me prender, botava, eu ficava lá na barraquinha, mas eu gostava, porque querendo ou não, a gente, sabe, é meio foda falar isso, mas a gente gosta de ganhar o dinheiro, né? A gente gosta, eu digo porque vai ter o pessoal que é comum e você fala, ah, que absurdo, mas porra, caralho, você quer, eu quero, eu era uma criança, eu quero comprar um salgadinho, falava, mãe, eu quero um salgadinho, eu falava, não tenho dinheiro, aí eu vou fazer o que? Entendeu? Oxi, enfim, eu lembro que um dia que eu achei 5 reais na rua, a primeira coisa que eu vou fazer foi comprar um salgadinho. E outra, a gente gosta também, eu falo pra galera, a diferença do boy pro cara que vem da quebrada, é que o boy, ele tem tudo dos pais, o cara que vem da quebrada, ele quer dar tudo pros pais. Exatamente. Então a gente, desde moleque, pô, eu lembro do meu pai, quando eu comecei a trabalhar, ele gostava quando eu pagava uma conta de luz, uma conta de água, então já tem uma diferença aí, sabe, independente da idade, você vê os seus pais passando sufoco ali, mano. É isso, mano, eu falo que quase nunca na minha vida meus pais me deram dinheiro, por não ter mesmo, tá ligado? Então, sempre tive que trabalhar pra ter qualquer coisa mínima, meus pais me davam o básico, assim, tá ligado? Ó, não vai deixar faltar arroz, feijão, pá, a sua roupa básica, mas ainda assim, né, tipo, vai comprar uma roupa por ano, então qualquer coisinha a mais, tá ligado? Você vai ter que ir, ah, eu quero ir no cinema, eu quero ir tomar um sorvete, não tenho, não tenho dinheiro pra isso, você, enfim, voltando, né, então como eu tava falando, antes dos 10 anos de idade, eu já morava na favela, já tinha sido despejado, vi na loja do meu pai fali, trabalhei na feira, vendi doce, etc, etc e tal, né, estudava na escola pública, caindo aos pedaços. Então, você cresce revoltado, como eu falei, todos os homens da minha família são alcoólatras, meu pai, infelizmente, também é, tá ligado? Hoje em dia, graças a Deus, ele tá meio liberto, como diz minha mãe, mas a gente sabe que não é 100%, né, infelizmente, enfim, espero que ele não ouça aqui. Agora ele tá trabalhando, então ele não vai assistir, mas quando eu faço podcast à noite, ele sempre assiste, mas agora ele tá no trabalho, então eu acho que ele não tá vendo. Mas enfim, aí, enfim, você convive com tanto problema, tá ligado, que você cresce cheio de óleo dentro de você, mano, cheio de revolta, é natural, não tem como ser pacífico, paz e amor, good vibes, é impossível, impossível. Você não tem tempo pra isso, mano. Não tem, aí, eu também cresci na igreja, por exemplo, então a igreja, ela ensina a gente a ser pacífico, manso, resiliente, né, a suportar a cruz que Deus te deu, e aí isso é foda, porque, tipo, você vai, de um lado, ouve que você tem que ser da paz, do amor, parará, não sei o quê, mas você tem muito ódio dentro de você, mano, esses sentimentos, eles se confundem aqui dentro, e você não sabe o que fazer. E ainda tem o próprio sistema, né, mano, porque às vezes você tá andando de boa, aí vem a polícia e toma uma repressão. É, então, é que aí isso aí já, é que eu falei antes dos 10, aí depois dos 10 essas coisas foi começar a acontecer, mas até então, já tinha passado por muita desgraça, tá ligado, e essa raiva dentro de você, você não sabe o que fazer com ela, você sente que isso tá errado, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir essa raiva, o que eu faço com isso? Você se sente culpado, essa culpa cristã que chama, né, mano, e aí fica desorganizado, você tenta se controlar, mas uma hora você explode, aí você fica com peso na consciência, porra, eu explodi com tal pessoa, não era pra eu ter falado o que eu falei, enfim. Aí você vai crescendo, você começa a descontar no álcool, você começa a descontar na maconha, como acontece com vários parceiros meus, você vai pro baile e começa a arrumar briga por qualquer besteirinha, ah, pisou no meu pé, vou brigar, ah, não sei o quê, vou brigar porque olhou pra minha mina, pai, não sei o quê. Então as pessoas, elas, na escola, brigam, na minha escola tinha briga de faca, parça, briga de estilete. Ô, eu já contei aqui, mano, eu era muito brigão, cara, quando eu era moleque, mano, de dar madeirada, tá ligado, de arrumar confusão mesmo. Hoje, graças a Deus, eu, depois que eu virei pai, né, eu entendi que eu não podia perder minha vida por besteira, tá ligado? Então eu parei com muitas coisas que você tem até um desapego da própria vida, tá ligado? Você não sente que é, tipo, um bagulho que você valoriza. Aí depois que eu virei pai, eu entendi a valorização da minha própria vida pra manter os meus moleques. Mas antes, mano, eu não tava nem aí pra nada, tá ligado? Era, tipo, o que você quer, eu quero em dobro, tá ligado? Era isso. E eu cresci, mano, tipo, meu pai me levava pros botecos com ele, pai, essa criança eu levava junto, minha mãe ficava doida. E meu pai arrumando briga, veio meu pai saindo na mão, meu moleque, tá ligado? E, então, eu cresci nesse meio, nesse ambiente. E aí, como eu falei, a gente cresce cheio de revolta e cheio de ódio dentro de nós. E aí, ao mesmo tempo, a gente cresce cercado por essas ideologias que falam pra nós que a gente não pode lutar contra o sistema. A gente não pode ser revoltado, a gente tem que ser manso, né, a igreja querendo ou não, sem fazer uma crítica à religião em si, ou a fé de ninguém em si, mas a igreja, como um, como, né, tem um filósofo, que é o Luís Althusser, que ele criou esse termo, que é aparelho ideológico, né? Então, a igreja, a escola, a universidade, a televisão, a internet, são aparelhos ideológicos da classe dominante. São meios pelo qual ela vai chegar na nossa mente e vai passar uma visão pra nós e vai introjetar no nosso cérebro. Exatamente. Enfim, então a gente cresce por essas ideologias, seja na igreja, seja pela televisão, seja pela escola, tá ligado? E por aí vai. Então, eles estão passando pra nós várias visões. Você tem que aceitar esse sistema, você tem que se contentar com isso. O capitalismo sempre existiu, é o melhor sistema que existe, a desigualdade é natural, a polícia matando na favela é inormal. Você é só uma mão de obra. Você é uma mão de obra barata, você não precisa de sociologia, filosofia. Então, a gente cresce nisso, tá ligado? É totalmente normal que exista pobre de direita, porque as pessoas estão tendo a sua mente moldada por isso. Enfim, então eu cresci com essa mentalidade padrão do sistema.